Bem-vindos, nerdinhos, tetutos, fãs de jogos. Aqui nós temos o Shroud jogando de Jet, o Valorant. Vamos ver como é que o Shroud joga esse jogo. Ele é um dos maiores pescadores de cabeças que a gente vê aí na Twitch. Excelente streamer, ótimo jogador. Ele falou que joga de Sage, mas pra esse vídeo tá jogando de Jet. Vamos ver aqui. Ó, tô ficando uns tirinhos de longe. Dá um riozinho aqui, rapidão. Tomou um rio. Nossa, flashbang. Ó, ok, acabou morto, acabou morto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tentou o updraft, né, que é aquele pulo pra cima da Jet. Acabou morto. Vamos ver o próximo round. Porque ele acabou perdendo, né. Comprou pra historinha de novo, suave. Acabou morto no primeiro round, né. Ali ele tem duas cargas da bomba dele. A C. É a smokezinha. Essa pistola, ela parece uma Desert Eagle, né. Ela parece uma pistola mais forte. Tá marcando aqui. Tomou-lhe? Que isso, Chiraldeira? Que isso, Chiraldeira? No Valorant, quando você toma tiro, você tem um hit circle, né. Aquele circulozinho que mostra de onde você tá sendo atirado. E quando o adversário anda correndo, aparece um circulozinho branco de onde tá vindo o som. Então você tem essa distinção do feeling de tomar tiro e do som de onde tá vindo, né, o barulho. É interessante isso. Então o Valorant é um jogo bem tático. Você tem que tomar cuidado, né, com o seu barulho também. Sempre que algum adversário atira, ele aparece no mapa também. Cara, a parede da Sage é infinita, né. Olha só, olha só o branquinho aí. Tá vendo? Geralmente barulho de tiro, barulho de abombilidade. Ó. Mais barulho. Ok, Cristal da Sage. Olha, essa parede da Sage, velho. Ela quebra, mas não é, não é de boa, não. Vamos, Shroud. Shroud. Shroud no Valorant, a gente tá só tomando cascudo, velho. Tô vendo isso aí, Shrouda. Será que ele jogou duas ao mesmo tempo? Talvez pra... Deixa eu segurar ali a... Oh, arrancou a cabeça, boa. Vou segurar a vista toda. Olha só, velho. A dieta é foda, né. Por conta desse... Dessa habilidade de Updraft. Levou dois. Show. Quando você mata um adversário, geralmente rola cal, né. Ah, o cara tá em cima da caixa. Então, se você se reposiciona, é uma jogada boa. Abri o pixel, ninguém. Ele tá defendendo bem aqui. C. Ah, o pessoal tá ali no meio, entre B e C. O mapa é gostosinho, aparentemente. Eu tô bem, eu tô bem ansioso pra jogar Valorant. Parece gostoso. Ó, se mostrou. Três kills. Show. Ele não sabe onde tá o próximo. Ninguém foi pro lado de ar, né. O joguinho parece bem gostoso, hein. Parece bem fluido. Muita gente reclamou do gráfico, mas... A galera não realizou ainda. Que gráfico realista, velho. Na verdade, fere o jogo em questão de player base. Porque exige mais dos PCs. E PCs potentes, nem todo mundo tem, né. Então, eu tô realmente ansioso pra ver esse Valorant aí lançado e aberto pra galera. Nós vamos trazer bastante vídeo aqui para o canal sobre estratégia, sobre análise das armas, sobre melhores habilidades, melhores agentes, análise dos mapas. Vamos fazendo as lives, né. Vamos fazendo as lives, né. A gente faz live na Twitch todos os dias. Tem ali a flecha do Solva, escaneando o ambiente. Aqui tem Viper e Brimstone. Ele lutou. Essa habilidade chama Bladestorm. Tempestade de lâminas. Ok, tirou um. Nossa, velho. Velho. Sempre que você mata um adversário com Bladestorm, ela reseta. Voltam todas as facas. Ali com os dois no cantinho, ele usou todas as facas de uma vez. É tipo um tiro de shotgun. Brr. E aí resetou e ele pôde... Nossa. E ele aproveitou ali a fumaça do Brimstone. Aquela fumaça marrom e vermelha do outro time, né. Do comandante Brimstone, esse cara aqui, ó. Pra se posicionar e pra fazer as plays. Ok. Tá travando aqui entre A e B. Olha, dá pra diferenciar bem entre a fumaça do Brimstone e da Jett. É a mesma habilidade. É, aí tomou flash e morreu. Eu joguei CS na época do 1.6. Jogava em Lan House. Chegava lá no Lan House e colocava, sei lá, 20 pontos. Tava 10 horas de jogo. Ficava o dia inteiro jogando. Mas... Desde então eu não joguei mais. Joguei vários outros jogos de tiro. Overwatch, Apex. Ahn... Sei lá, Battlefield pra caramba. COD. Mas... Essa dinâmica aí de... Avançar, ruxar, marcar, plantar bomba. Economia. Perra com a cabecinha. É... Essa habilidade da... Da Sage. De colocar os cristais no chão. Ela é muito legal, velho. Ela é muito foda. Primeiro que dura pra caramba. Deixa bastante lento. E quando o inimigo pisa, ele faz barulho. Ele faz bastante barulho. Um barulho muito peculiar. Eu não sei se marca pra todo mundo no mapa. Branquinho, né? Seria muito interessante se fizesse. Ahn... Mas parece... Parece bem legal. A Flash Bang do Phoenix também é... Cabulosa, né? Gostei bastante do Phoenix também. O Phoenix, ele tem um fogo, né? A granada incendiária dele. Quando você... Usa, você se cura. Conseguiu pescar aqui uma... Uma cabecinha. Um dos meus jogadores favoritos, velho. Tipo... Ele é habilidoso. Talvez o... O streamer de FS mais habilidoso que tenha na Twitch. E assim... É... Mesmo ele sabendo que é habilidoso. Ele sabe que é bom. Ele não soa arrogante. Sabe? Nem desrespeitoso aos adversários. Ele é tranquilo, velho. Isso eu acho legal. Por exemplo, o Dr. Disrespect, claro que é um personagem. Ele encarna essa pessoa que é... Que tem um pouco de bad manner. Que provoca. Que enche o saco. Que é meio chato. Mas é o personagem dele. Então não é nada como o Dr. Disrespect. Que eu falo... Ah, eu sou o melhor. Eu sou o campeão. Ninguém me mata. Não sei o quê. Ele simplesmente joga de boa. Dá as causas. Analisa. É calmo. De boa. Não é... Vocês ainda não conhecem o Shroud, né? Provavelmente vocês vivem dentro de uma caixa. Ó o baradinho ali. Bom round. Vamos ver mais um round. E aí, deixe nos comentários, velho. O que vocês estão achando dos do Valorant. Ele tá 11 barra 5 aqui no round. Vai jogar de sniper nessa. Aí sim. Aí eu quero ver. A famosa AW. Esse sniper é... É... Headkill. No peito. Ele tá de Jett, mas ele... Ele usou pouco das habilidades da Jett, né? Ele usou... A maioria foi a granada de fumaça, né? A gente desistiu. Assim que a galera esmocou, a gente já desistiu. Ó, fiquei acertando a perna. Ó, três tiros. Três indicadores de som. Quanto mais longe o barulho tá, menorzinho o indicador. Gostei disso. Bom jogo, velho. A Riot... A Riot vai fazer um estrago no mercado com o Valorant. O Valorant. Plantaram um monte na arra. Aparentemente. Aqui ele tá andando sem silenciar. Logo, tá aparecendo no mapa. Pra quem tá perto. É muito essa essa mecânica, né? Realmente eles... É muito da Riot, tipo... Pegar ideias de outros jogos e... Fazer melhor. Ih, errou o tiro. Aí, errou o tiro. Já dá, viu? Um grande abraço. Já foi. Queridões. Esse é o meu jeito de estudar os jogos. Eu sou analista de esportes. Eu sou ogro. E eu gosto de pegar vídeos assim. E dar uma olhada nas plays dos caras. As decisões que eles tomam. As armas que eles estão usando. Como é que eles controlam o spray. Movimentação. Posicionamento. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Deixa nos comentários aí. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Vai ter mais. Comente o que você gostou. Grande beijo do ogro. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho